Fala pessoal, Carol Nária trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso muito misterioso que aconteceu faz muito tempo lá nos Estados Unidos. É realmente um caso assim que a gente fica pensando meu Deus, eu não faço o menor sentido do que aconteceu com essa pessoa. E depois, possivelmente, aconteceu uma ligação, talvez, com outros desaparecimentos que eu vou estar contando pra vocês aqui mais pro final do vídeo que aconteceram nessa mesma região. Então, é um desaparecimento, mas que também é ligado a outros quatro. Fica comigo até o final desse vídeo pra você estar entendendo toda essa história. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desses casos assim mais misteriosos se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Também deixa o like, o curtir que é fundamental. Ajuda muito o canal aqui a estar crescendo, o vídeo ser recomendado pra mais pessoas também. E ativa o sininho de notificações, que assim você vai receber sempre uma notificação quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Então, bora, vem comigo, vem conhecer esse caso que ficou conhecido como o desaparecimento de Paula Wilden. Paula Jean Wilden nasceu no dia 19 de outubro de 1928. Era a irmã mais velha de quatro irmãs, sendo conhecida por todos como uma menina muito dedicada e bem-humorada. A jovem entrou no Bennington College para cursar o ensino superior com ênfase em ciências exatas. A Paula, ela praticava muitos esportes e também ela conquistou muito dos seus colegas pela sua simpatia. Então, todo mundo conhecia ela, todo mundo se dava muito bem com ela. Até que no dia 1º de dezembro de 1946, parecia mais um dia normal. Ela estava lá no campus fazendo as suas tarefas, que normalmente ela fazia. Estava, tipo, tudo tranquilo, algumas pessoas viram ela também. Até que ela foi trabalhar no refeitório. Ela trabalhava em dois turnos no refeitório do campus. Estava tudo normal também. Quando ela terminou o seu turno, ela encontrou a sua colega de quarto, ela conversou com a sua amiga, e ela disse que estava saindo para uma caminhada bem longa. E a amiga não achou nada diferente também, porque normalmente ela dava umas caminhadas assim, então não era nada que estava fugindo do normal. Então, lá pela tarde, por volta das 2h30, ela foi vista por um grupo de pessoas, e ela estava seguindo em direção à rota 67A. Então, um pouquinho depois, lá perto das 4h da tarde, ela foi vista mais uma vez, só que dessa vez por um trio de meninos. Dessa vez, ela estava indo em direção à trilha Long Try, que, na verdade, era da onde os meninos estavam vindo, e também essa trilha é muito famosa na cidade, mas a Paula nunca tinha percorrido essa trilha antes. Então, os três meninos, eles falaram mais tarde que viram ela, só que ela não estava carregando nenhum suprimento, sabe? Ela ia fazer uma trilha, já era 4h da tarde, logo depois já ia escurecer, e nenhuma lanterna ela estava levando, e eles acharam aquilo muito estranho. também a roupa que ela estava utilizando. Era uma roupa mais, assim, mais leve, sabe? E, naquela época, naquela região, ao anoitecer, assim, ficava um pouco mais frio, e eles também acharam estranho que a roupa dela não estava muito, assim, com o clima que estava no local, mas, mesmo assim, eles não se preocuparam, e acharam normal até. Bom, só que alguma coisa muito estranha aconteceu com a Paula, porque as horas foram passando, e ela simplesmente não voltou. Ela tinha algumas outras obrigações para fazer no campus naquele dia, e ela não apareceu. Isso, com certeza, não era algo comum da Paula fazer, ela jamais faltaria com as suas obrigações. E a diretora achou aquilo muito estranho, começou a desconfiar. Até que, então, ela chama algumas pessoas, incluindo o pai da Paula, e fala o que aconteceu. O pai também vai para lá, para o campus, e eles começam a procurar para ver se encontravam ela em algum lugar do campus, só que ela não aparecia em local nenhum. Então, eles resolvem chamar o xerife, e a busca se inicia para ver se eles conseguem encontrar a Paula. Eles não sabiam muito bem aonde procurar, até porque ela não disse exatamente onde ela ia fazer a trilha para a colega de quarto dela. Então, eles ficaram meio que perdidos, até que, dois dias depois, os meninos, aquele trio de meninos, viu toda a repercussão que estava tendo, e eles falaram que viram ela perto daquela trilha. Então, todo mundo começou a procurar por lá, até mesmo as aulas foram canceladas no campus, para todo mundo conseguir ajudar, para ver se eles encontravam alguma coisa, a polícia também estava ajudando, mas eles não encontraram nada, nenhuma pista, nada da Paula. Daí, começou a aparecer algumas teorias. Alguns amigos da Paula falaram que, acreditaram que ela saiu por conta própria, que ela queria simplesmente começar uma vida nova, e outros colegas falaram que, ela provavelmente tinha um namorado secreto, e que ela fugiu com o namorado naquele dia, e não queria que ninguém soubesse daquilo. Durante os meses, os policiais e os investigadores, eles descobriram um homem muito importante nessa história, que se chama Fred Gadete. Esse Fred, ele disse que foi uma das últimas pessoas a ver a Paula. Ele falou que ele estava discutindo com a namorada dele, ele estava brigando bastante com a namorada, e ele saiu muito bravo, e ele viu a Paula seguindo em direção daquela trilha. Só que nesse momento, ele dá duas versões para a polícia. A primeira versão, é que ele simplesmente saiu muito bravo, por ter brigado com a namorada, e foi direto para a cabana dele, que ficava mais ou menos por ali. E a outra versão, ele disse que pegou o seu caminhão, e seguiu na trilha aonde a Paula estava indo. Por ele ter dado duas versões diferentes da história, a polícia começou a desconfiar um pouco dele, e ele se tornou o principal suspeito no caso. A polícia pensou, bom, talvez ele tenha feito algo contra a Paula. Então, o Fred também contou para alguns amigos dele, que ele sabia onde que a Paula estava enterrada. Só que na verdade, era tudo uma mentira, porque o corpo dela nunca foi encontrado. Então, a polícia parou de seguir essa linha de raciocínio, parou de pensar que aconteceu um crime ali, e descartou. Então, ele não é mais considerado um suspeito do caso. A forma como a polícia fez toda a investigação, em cima do desaparecimento da Paula, deixou o pai dela muito irritado, porque estava tudo muito desorganizado, parecia que a polícia não estava muito afim de investigar. E também, nas horas iniciais, não foi feito muita coisa. E a gente sabe que nas horas iniciais de um desaparecimento, ou de um crime que ainda não está resolvido, que a gente não sabe quem foi, são as horas principais. Então, o pai reclamou muito disso, porque a polícia parecia que não estava dando muita importância para aquele caso. Bom, aí vem outra parte muito estranha desse caso. Lá, onde a Paula desapareceu, naquela região, pelo menos quatro outros desaparecimentos inexplicáveis, ocorreram entre 1945 e 1950. Então, todo mundo começou a comentar sobre o local, e deram um novo nome para esse local, que ficou conhecido como o Triângulo de Bennington, que, devido a todos esses desaparecimentos, que ninguém sabia explicar, Então, era também fazendo uma referência aos desaparecimentos inexplicáveis no Triângulo das Bermudas. Essas quatro pessoas que desapareceram no Triângulo Bennington são Midi Rivers, de 74 anos, que desapareceu em 1945, enquanto caçava. James Tedford, que desapareceu exatamente três anos após a Paula. O mesmo dia, 1º de dezembro, só que três anos depois. E Paul Jefferson e Frida Langer, ambos desapareceram em 1950, com um intervalo de 16 dias. Realmente, esse local se tornou um local de muitos desaparecimentos, porque realmente não é nada comum em questão ali de cinco anos, quatro pessoas, cinco pessoas contando a Paula, desaparecerem nesse local. Ninguém sabe explicar o porquê. A gente só sabe que, desde lá, ninguém mais desapareceu. E o local ficou conhecido, é claro, por causa desses desaparecimentos, mas ninguém consegue explicar nenhum desses cinco desaparecimentos, nem o da Paula, nem de ninguém. É realmente uma coisa inexplicável que acontece por lá, e que são todos casos que estão frios nos dias de hoje, já que faz muito tempo. Mas, mesmo assim, a polícia ainda recebe uma que outra informação sobre esses casos. Agora, eu quero saber de vocês o que vocês acham que aconteceu com a Paula, ou também com as outras quatro pessoas que desapareceram. Realmente, é um caso, assim, que a gente tem pouca informação, e não faz muito sentido. Simplesmente, a menina foi fazer uma trilha, e ela desapareceu do meio do nada. A polícia fez toda aquela investigação, mesmo com o pai achando que não foi uma investigação boa. Mas, mesmo assim, eles não encontraram nada, nem sequer um sapato, um pedaço de roupa, nada. Então, realmente, é muito difícil. Parece que ela simplesmente desapareceu do nada, que nem as outras quatro pessoas. Então, qual é a teoria de vocês sobre isso? O que vocês acham que aconteceu com essas pessoas lá naquele triângulo? Então, se você conhece aí algum caso misterioso que se encaixa aqui nos casos que eu trago sempre na sexta-feira pra vocês, você pode deixar aqui nos comentários, isso me ajuda muito. Tô trazendo aqui mais vídeos pra vocês. Então, se você conhece aí, pode deixar aqui. Com certeza eu vou estar lendo seu comentário e trazendo aí em breve. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem. E até o próximo. E até o próximo.